O parasita é um ser vivo que retira os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento de outro ser vivo, conhecido como lupedeiro. Os parasitas podem ser internos, como a lombriga, ou externos, como o carrapato, e podem pertencer a diversos grupos, como vírus, bactérias, vermes e até mesmo seres humanos. Um exemplo de parasita humano é a Joyce Hasselman. Lançou-se na política grudando em Bolsonaro e de lá pra cá pulou para diferentes hospedeiros, como Rodrigo Maia, Moro, Dória. Atualmente sem hospedeiro, após Ricardo Nunes tomar um vermífugo, Joyce Hasselman tenta desesperadamente colar suas ventosas em Pablo Marçal. Mas parece que ele já está vacinado. A liberdade do Brasil é importante, mas como está a liberdade dos seus movimentos? Se você tem dores nas juntas e articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Um suplemento alimentar natural com ação 24 horas, aliviador durante o dia e regenera as cartilagens, articulações e ossos durante a noite. É que da hora. A Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram o L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que nós. A liberdade do Brasil é importante, mas a sua também. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Rejeitada como um leproso por todo mundo que tem a mais de dois neurônios, a eterna Pepa Joyce Hasselman segue em sua inevitável jornada decadente rumo ao vazio, escuro, frio e silencioso do vácuo do esquecimento. A mulher que começou sua carreira na política anunciando-se como mais filha do Bolsonaro do que os próprios filhos do Bolsonaro, que foi a deputada federal mais votada do Brasil em 2018, agora se arrasta pelas ruas batendo de porta em porta e mendigando o colo de algum político. Vai ser difícil por dois motivos. Primeiro, porque desde que traiu o Bolsonaro, Pepa tem sido um repelente humano de votos, perdendo vergonhosamente eleições para a prefeita de São Paulo e deputada estadual, e transmitindo essa impopularidade dela como um erro. Sim, eu acompanhei, tá? Ela saiu de um milhão de votos. Um milhão de votos pra 20 mil, tá? Ainda assim é muito voto, tá? A gente conseguiu 4.500 votos aqui no canal, com zero real e zero partido, apenas com a divulgação de vocês, mas, gente, que a gente tinha um milhão, cair pra 20 mil. Tem que ter um cheque de mundial, velho, é a maior queda de um político de toda a história, velho. A fama de traidora já colou na Joyce. É, não, mas isso o Dória ganhou, né? A pessoa que abre as portas de sua vida por uma pessoa que mais tarde ou mais cedo vai enfiar a faca em suas costas. É, dona Joyce, como já dizia Leonel Brizola, a política ama a traição e odeia o traidor. Mas Joyce, que antes era claramente viciada em comida, agora é viciada em atenção e em encargos e verbas públicas. E vai topar fazer qualquer coisa pra conseguir isso, até mesmo passar vergonha com apoiadoras pagas e ensaiadas. Meu Deus do céu, né? Super espontânea! Mas, pra voltar a se alimentar de dinheiro público, Joyce precisava de um hospedeiro, um sugadere, que desse apoio à sua candidatura. A princípio, isso veio na forma do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente sabe da importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata, Joyce Hasselmann, e conheça mais do seu trabalho. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Hasselmann, pré-candidata à vereadora aqui em São Paulo. E estou com o Ricardo Nunes. É muito importante que nós façamos uma grande construção pra impedir que a esquerda chegue à prefeitura da maior cidade do país. Claro, e imediatamente os apoiadores de Bolsonaro caíram matando em Nunes. Quer dizer que o Biruliro dá seu apoio a Nunes e ele faz propaganda pra maior traidora do Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? Claro, é óbvio que esse vídeo foi montado pela equipe do partido. Nunes chegou cedo num estúdio, entrou lá, falou o texto base e depois foi citando nomes de vereadores da coligação pra que o vídeo fosse editado mais tarde. Provavelmente o cara tava tão cansado de mencionar nomes o dia todo que nem notou quando disse Joyce Hasselmann. Mas isso não é desculpa. Citar a leprosa e achar que ninguém iria divulgar ou perceber foi um erro amador. Foi. O que se seguiu, então, foi uma humilhação suprema para a Joyce. Ricardo Nunes falando pra todo mundo ouvir que quer distância da maluca. Prefeito, quer dizer então que o senhor tá apoiando a Joyce? Tá louco, tô fora. Não, de jeito nenhum. Ela é uma candidata, né, que tá lá dentro da coligação, mas não tem nenhum tipo de apoio. Absolutamente nenhum. A chance dela ser secretária com a prefeitura do senhor? Existe o zero, existe o menos. Alguma coisa, o negativo. É, o negativo. Nenhuma, nenhuma. Então podem ficar aliviados, pessoal. A Joyce... Maluco, mano, nem sabia que era a Joyce Hasselmann, né? E nem sabia que era a Joyce Hasselmann. O Eduardo está clamando. Que merda que você fez, meu irmão? Que merda que você fez, meu irmão? Ó, fica claro aí, tá, gente? Ó, o Nunes é... Mano, você confia no imbecil que não sabe nem quem é a Joyce Hasselmann? Com todo respeito, pode me processar, mano. Mas pra mim você é um imbecil se você não sabe quem é a Joyce Hasselmann. Você pode ter o apoio do Bolsonaro. Você pode ter o apoio do Eduardo Bolsonaro. Você pode ter o apoio do Papa. Da NASA, né? Eu sou bolsonarista do gabinete do ódio. Mas se você, nesse ponto, não sabe quem é a Joyce Hasselmann... Vamos presumir que você... Que nem o Luiz falou, né? Você não sabia, estava cansado. Fali, ali, nem sabia que era ela. Não reparei na hora, mas pelo amor de Deus. Esse cara é mesmo da política, cara? Ele caiu da onde? De que paraquedas, mano? Agora tá aí, feio, né? Não, jamais. Não, o Charles Hasselmann nunca. Eu? Agora, se o cara não faz isso, nunca sabe quem é a Joyce Hasselmann. Vai saber quem é quem, mano. Nessa história toda. Não sabe quem é ninguém, mano. Não sabe quem é ele mesmo, mano. Meu Deus, velho. Não mudou nada. Vai tomar outra bomba aí nessa eleição, Deus quiser. Mais rejeitada que bota de pizza, Joyce respondeu do jeito que toda borderline histriônica sabe responder. Fazendo barraco e baixaria. Você sabe qual é o pior tipo de homem que existe? É o frouxo. E se esse frouxo for político, então, aí, minha gente, o povo tá lascado. E por que eu tô dizendo isso? Porque o frouxo é aquele que não aguenta pressão. O frouxo é aquele que bastole um pouquinho uma pressãozinha e ele volta atrás. Caramba, a eleição nem começou e ela já traiu o Nunes. Mas estava feito. A Pepa botou pra fora. Desabafou tudo e abalou o mundo num vídeo que foi compartilhado pela enorme multidão de 24 pessoas. Mas, com a alma lavada, Joyce precisava arrumar um novo hospedeiro. Afinal, ela não sobrevive mais de 24 horas fora de um organismo mais competente e popular do que ela. E então, a Pepa mirou alto. Viu a pesquisa veritar que mostra a Pablo Marçal disparado em primeiro lugar e decidiu. Vai dar o cobiçado apoio dela ao novo líder nas pesquisas. Depois de racha com Bolsonaro, Joyce Rassam não decide apoiar Marçal e abandona Nunes. Segundo apurou a Malu Gaspar, Joyce se comunicou nesta terça-feira à campanha de Nunes que não apoiará mais sua candidatura à reeleição e que está apoiando Marçal agora. Após ser informado disso, Nunes foi visto pela última vez dando cambalhotas pelado de tanta felicidade pelo mundo. E se livrou da Pepa e ainda dispensou ela para o Marçal. É muita sorte. Muita sorte. E claro, a Pepa fez questão de comemorar a liderança de Marçal, seu novo alvo. Gente, acabou de sair mais uma pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de São Paulo. E eu vou dizer para você o seguinte, adivinhe quem está na frente. Vamos lá. 3, 2, 1. Sim, Pablo Marçal disparado na frente. É a primeira vez, segundo os institutos de pesquisa, que Marçal ocupa a liderança nessa disputa, nessa corrida eleitoral. Então, antes estava tudo embaralhado. Vamos pensar que é uma corridinha de cavalo. Gente, como a pessoa caiu, né, velho? Como a pessoa caiu, né, mano? Meu Deus. E ela está cada vez parecendo menos humana, velho. Tanta maquiagem, plástico, sei lá o quê, velho. Ela nem parece mais humana, mano. Então, os três estavam nariz a nariz. O Boulos, o Nunes e o Pablo Marçal. Agora, o Pablo disparou, está com 36 e uns quebradinhos, seguindo aí de Nunes. Não, de Nunes não. De Boulos, gente. Nunes está em terceiro lugar. Está quase lá atrás. Seguido de Boulos com 25% e Nunes com 16%. E uns quebradinhos. Então, tem uns quebradinhos aí em tudo, mas arredondando é por isso aí. A Datena também caiu bastante, está meio que embolada, empatada com a Taba Tamaral, ali na casa dos 7%. E, gente, eu vou dizer para vocês, a campanha digital, quanto mais atacam o Pablo Marçal, mais ele cresce. Ele está igual o pão, né? Massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Está mais ou menos por aí, né? E, obviamente, está colocando muito medo, mas muito medo nos seus concorrentes. Especialmente o Ricardo Nunes, como eu disse hoje numa entrevista para o Metrópole. Ele está morrendo de medo de não ir para o segundo turno e, ao que tudo indica, não vai mesmo, né? Vai ter que ter aí alguma coisa muito forte para reverter essa situação. Engraçado, parece que a distância entre os olhos dela está aumentando. É, mano, está bizarro, né? Isso não é um sentimento filtro ou possessão demoníaca? Se continuar assim, já, já, cada olho dela vai estar em cima de um olho. Eu falei, velho, está muito estranho, mano. Mas, enfim, a campanha de Marçal teve seu primeiro revés sério com o apoio da Joyce Harris. Coitado do Pablo, o cara estava voando, liderando com folga e, do nada, aparece essa mulher dando esse apoio. Olha, assim até o Nunes vai ganhar força. Até o Datena tem chance. Eu estou convencido de que a Pepa é a arma do sistema para acabar com a candidatura do Marçal. Tipo um cavalo de Troia. Ou melhor, uma porca de Troia. Mas, pelo jeito, o Marçal não dorme no ponto e já rejeitou o apoio da Joyce. É sério isso? Rápido. Uma coisa inédita. Um candidato rejeitar o apoio de alguém. O primeiro a levantar essa informação foi o canal Space Liberdade. Urgente! Campanha de Pablo Marçal da declaração ao Space Liberdade sobre o apoio de Joyce Hasselman ao candidato. Até os ratos estão pulando do barco. Ela é uma traíra. Quem deve ter dado essa declaração provavelmente foi o coordenador da campanha do Marçal, o Felipe Sabará. Mas, mais tarde, o próprio Pablo jogou uma pá de cal sobre as esperanças da Joyce. Campanha de Marçal rejeita atrair a Joyce. Show, Satanás! Ela é uma traíra. Não quero seu apoio, disse Pablo Marçal ao recusar apoio da Joyce Hasselman. Ela fique pra lá. É uma traíra e não quero ela no meu palanque, disparou Marçal, líder nas pesquisas. Eita, toma distraída! Mas tá certo. Foge dessa louca, Marçal. Tem mulher que só traz a desgraça pro homem. O pedreiro da Joyce que o diga, né? Bom, agora é só esperar a Peppa fazer um vídeo chamando Marçal de frouxo e anunciar seu apoio ao... Tá tendo! Ela tá parecendo mulher feia no baile. Todo mundo pula fora e, no final, acaba sozinha. Em 2021, Joyce acordou em seu apartamento toda roxa e faltando dente, mas disse que não se lembrava das agressões. Agora, ela leva uma surra do Nunes e do Marçal, que nunca mais vai esquecer. Pelo jeito, a parasita Joyce vai ter que encontrar um novo hospedeiro. Fiquei sabendo que vai ter eleição pra síndico no prédio em que você mora, Joyce. Ah, mas nem aí. Tenta pular nele. Nem aí. Vai que dá certo? Não vai. Para de aumentar o IPTU! Ei, prefeito! Vai tomar vergonha! Para de aumentar o IPTU! Ei, prefeito! Vai tomar vergonha! Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no... Gostei, tá na descrição pra vocês fortalecerem o like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.